Pessoal, bom dia. Vamos falar sobre a carta que os militares americanos escreveram criticando o Biden, falando que o governo Biden está indo em direção ao socialismo. Essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Ancapistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, parece que está virando moda isso agora, né? Militares fazendo protestos através de cartas abertas, criticando governos e instituições no mundo todo. Aqui no Brasil, os militares têm sido bastante vocais acerca dos desmandos do STF. Lá na França, o Macron já recebeu uma segunda carta, também criticando o governo dele com relação à imigração muçulmana e coisa e tal. E agora, os militares americanos fizeram uma carta aberta pedindo uma série de coisas. Eu vou passar pela carta aqui e a gente vai ler o que tem exatamente lá, né? E acusando o Biden de estar levando o caminho em direção ao socialismo. Até aí, novidade nenhuma, né? Bom, essa notícia chegou nos jornais brasileiros a partir do Huffington Post, que é um jornal esquerdista americano. Então, de forma não surpreendente, se você ler a notícia aqui no Huffington Post, é praticamente uma crítica à carta, né? Eles falam coisas como, não que eles falam que houve fraude na eleição, mas não há evidência de fraude nas eleições de 2020. E daí, eles pedem medidas para garantir a integridade das eleições, que são medidas que tornam mais difícil para pessoas negras votarem. O que é muito estranho. Quer ver? Olha só, vamos ler a carta aqui, que eu acho que é melhor a gente ir direto na fonte original e entender exatamente o que os generais falaram. Antes de mais nada, eles botam a carta aqui. A carta é curta, são duas páginas, e você tem aqui as assinaturas de todo mundo que assinou. São cerca de 320 oficiais das diversas forças armadas americanas, todos eles da reserva. Lá nos Estados Unidos, como aliás isso é padrão em todo mundo, militares da ativa não podem se envolver em política. Então, a carta começa com... Realmente, nossa nação está em grave perigo. Nós temos que lutar por nossa sobrevivência com uma república constitucional como nenhum outro tempo, desde nossa fundação em 1776. Vocês lembram, os Estados Unidos foram fundados após uma revolução lá. O conflito entre apoiadores do marxismo e do socialismo contra pessoas que suportam uma liberdade constitucional. Durante as eleições de 2020, uma carta aberta de líderes militares sêniors foi assinada também por 317 generais aposentados, dizendo que a eleição de 2020 poderia ser a mais importante eleição desde que o país foi fundado. Com o Partido Democrata trazendo ideias socialistas e marxistas, nosso meio de vida, o American Way of Life, estava em jogo. Infelizmente, essa carta foi rapidamente revelada, essa verdade foi rapidamente revelada com o processo da eleição em si. Sem uma eleição honesta, ou seja, basicamente você vê que os generais estão atacando o processo da eleição de 2020. Sem eleições honestas que refletem a vontade do povo, não temos uma Constituição, uma República Constitucional. E aqui eles falam que... Ah, olha só, essa é curiosa, né? Votos legais são aqueles identificados pela legislatura do Estado, aprovados pela legislatura aprovada do Estado, com identificação e assinatura verificada. Hoje isso é chamado de racista, ou seja, é justamente... Repara como é que o cara do Huffington Post faz exatamente o contraponto, né? Lá no Huffington Post fala, não exigir identidade para votar é racista e não sei o que lá. E o que o pessoal coloca é que realmente, né? Não, está sendo chamado de racista, mas se você parar para pensar, é uma regra básica de integridade eleitoral, né? Se você não exige uma identidade na hora de votar, realmente você abre caminho para uma quantidade enorme de fraudes, né? Então, ele segue aqui falando que houve uma série de irregularidades na eleição que não foram verificadas e que, se não forem corrigidas, vão destruir a fairness of the election, ou seja, a justiça, a integridade das eleições. E vão permitir que os democratas fiquem para sempre no poder, violando nossa Constituição e nossa República representativa. A parte da eleição, a administração corrente lançou um ataque frontal aos nossos direitos constitucionais de uma maneira ditatorial, contornando o Congresso com mais de 50 ordens executivas, rapidamente assinadas, muitas delas revertendo atos da antiga ex-administração, da administração do Trump, no caso, né? Com relação a políticas e regulamentações. Além disso, ações de controle populacional como lockdowns excessivos, fechamento de escolas e negócios, e mais alarmista, censura escrita e verbal da expressão são ataques diretos às liberdades fundamentais, né? Ou seja, ele está criticando aqui os lockdowns, fechamento de negócios e a censura, que, por exemplo, a gente não pode falar sobre isso no YouTube, vocês sabem, não posso falar sobre lockdown, sobre medidas de isolamento, então por isso eu tenho feito vídeos lá no Odyssey, então eu vou até deixar aqui um link para o vídeo meu do Odyssey, hoje, na descrição desse vídeo, não deixe de acompanhar nossos vídeos lá, o YouTube não gosta da nossa opinião sobre lockdown aqui, mas a gente fala sobre isso lá. Então, eles continuam aqui que a gente, que eles suportam e querem manter accountable, responsáveis políticos que vão agir para conter o socialismo, o marxismo e o progressivismo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, veja o objetivo dessa carta, né? É alertar o eleitorado americano para que eles votem em pessoas que não suportem, que vão fazer oposição ao socialismo, marxismo e progressivismo, porque se não houver oposição na eleição do ano que vem lá, lembra, nos Estados Unidos, os deputados têm mandatos de dois anos, a cada dois anos tem eleição para a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos. Então, teve um monte de deputado que foi eleito com o Joe Biden, esses deputados não só na Federais, mas também nos Estados, mas agora, em 2022, vai ter novamente eleição para deputado lá nos Estados Unidos. Então, o que eles estão pedindo em última análise é que as pessoas votem em pessoas que sejam contra o socialismo, contra o marxismo. Eu suspeito que isso vai encontrar um eco muito grande na sociedade americana, porque, embora Trump fosse mesmo uma figura controversa, muita gente votou no Biden não porque realmente apoia as ideias socialistas que o Biden está colocando em ação agora. Na verdade, votou no Biden só porque ele se vendeu durante a eleição como um cara moderado que não era o Trump. Mas, no fato, no momento que ele assumiu, ele adotou uma postura totalmente à esquerda. Ele está jogando o país no lixo. Então, eles falam aqui de mais algumas questões e perigos. As bordas abertas geram problemas para a segurança interna, aumento de tráfico de humanos. A China é o grande inimigo externo da América. A liberdade de informação é crítica para a segurança da República. Novos acordos nucleares com o Irã vão resultar em no Irã adquirindo armas nucleares rapidamente. Pararam o Keystone Pipeline. Não sei se vocês lembram dessa história. Logo que o Biden entrou, ele proibiu uma obra enorme que estava sendo construída entre o Canadá para trazer combustíveis fósseis, para trazer petróleo do Canadá para os Estados Unidos. Seria uma excelente forma de integração porque transportar o petróleo por pipeline é muito mais seguro e muito mais barato do que por caminhão. O que acontece é que, com o pipeline proibido, o transporte está sendo feito por caminhão. Ou seja, só piora em termos de ganho de custo ambiental para a coisa. Então, o que eles dizem aqui no final é isso que eu falei. Nós pedimos aos cidadãos para se envolverem nos níveis locais, estaduais e nacionais para eleger representantes políticos para salvar a América, nossa República Constitucional, e manter aqueles que estão atualmente no ofício, que estão nos cargos, responsáveis. A vontade do povo deve ser ouvida e seguida. Ou seja, é aquilo que eu falei. Como eu falei, isso vai ter eco na população americana porque o Joe Biden conseguiu ter a projeção que ele teve nas eleições porque se vendeu como um moderado, como um cara que não ia zunir em direção ao socialismo como queria o resto dos democratas. No final das contas, botaram o Joe Biden exatamente por isso, porque ele era o cara que ainda tinha um quê de centro. No que ele assumiu o poder, o que ele fez? Ele zuniu em direção ao socialismo. Ele acompanhou o Partido Democrata e, aparentemente, agora... Ele fez muito bem para preservar a própria vida. Ele sabe disso. Se ele não fizer esse programa, o pessoal democrata tem maneiras muito fáceis de resolver isso. Então, a situação nos Estados Unidos é complicada. Esse negócio de votação sem identidade aqui no Brasil parece absurdo, né? Sem votar sem identidade. Imagina a festa que os políticos fariam aqui no Brasil se pudesse votar sem apresentar identidade. Já teve... Imaginou? Viu na sua cabeça como seria aqui no Brasil se você pudesse votar sem identidade? Então, imagina. É o que está acontecendo lá. Então, no final das contas, é porque exigir identidade é racista. Entendeu? Pessoas que não têm identidade são negras. Eu não sei a lógica do Huffington Post aqui, mas eu sei que isso é a ideia realmente desse pessoal. Essa carta aqui está nesse site aqui. Tem o site flagofficersforamerica.com e aqui você pode fazer o download da carta, ler a carta por você mesmo. E a situação é essa, como eu falei, né? Por que a gente está vendo Forças Armadas, não só nos Estados Unidos, mas também na França e aqui no Brasil, também se envolvendo nisso daí? É porque, como eu falei para vocês, as instituições tradicionais estão perdendo controle sobre a população. Isso é parte da informação descentralizada e distribuída. Cada país está lidando de uma forma, mas o fato é que as Forças Armadas estão percebendo que o governo em si está dissolvendo, está perdendo apoio. Você tem cada vez mais população segregada, grupos de interesse que não falam entre si e que não aceitariam um governo único. Então, isso resulta em perda de poder. A vantagem de eleição para o governo sempre foi de que ela homogeneizava o pensamento. Ou seja, votou todo mundo, a maioria ganhou, então beleza, está tranquilo, aquilo era uma coisa mais ou menos homogênea. Isso funciona quando as pessoas têm mais ou menos as mesmas preocupações com pequenas diferenças. E isso era possível antes, quando você tinha a informação centralizada. Você já tinha um pré-condicionamento das pessoas a pensar mais ou menos os mesmos pontos de vista, tendo uma diferença ou outra em algum ponto ou outro. Nessa forma, você consegue manter uma eleição, porque você tem pessoas que estão mais ou menos com o mesmo objetivo e quem ganhar não faz tanta diferença para o outro lado. Porém, esse tipo de coisa acabou com a informação descentralizada e distribuída. Você tem agora um monte de grupos que cada um quer uma coisa e nunca um vai aceitar o outro. Olha a política atual. A gente gosta de falar que o MBL está junto com o PSDB, está junto com o PT. Para a gente, parece mesmo. Mas, se você falar com o pessoal do MBL, eles estão totalmente contra o Lula. É uma coisa impressionante. O PSDB continua contra o Lula e contra o MBL. Enfim, cada grupo desses está se separando e isso está formando uma colcha de retalho em que ninguém aceita ninguém. No final das contas, qualquer um que seja eleito. Isso é um problema sério para quem quer que vá comandar um país. E as forças armadas são as primeiras a perceber isso. Porque, bem ou mal, são instituições que têm uma constância maior na história dos países. Então, eles percebem esses problemas antes, digamos, de outras partes. Então, é isso aí, meu amigo. A gente está vendo o choro do pessoal com o Estado morrendo. Em última análise, é isso aí. Agora, é verdade. Lá nos Estados Unidos, a coisa está realmente feia. Vamos ver o que vai sair disso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.